Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer uma playlist muito especial É uma playlist de horror, tá? É do Steve King Ele é um escritor e autor de livros de terror, suspense Livros que são, assim, altamente perfeitos pra você ler E filmes super irados pra você assistir Filmes de terror que aí você vai ficar com medo Durante um mês após assistir Se você tem problemas cardíacos Eu não aconselho você assistir nenhum desses filmes, hein? Steve King, nascido em Portland, em Maine, em 1947 Trouxe muita história de horror pra alucinar o coração de várias gerações A maioria desses filmes, mamão com açúcar pra você aí na sua casa, hein? Tá disponível na Netflix E também no YouTube O que é melhor ainda É só você terminar de ver aqui esse vídeo E já pesquisar pra ver o filme que mais vai agradar você E vale muito a pena você fazer uma pipoca Já preparar aquele cantinho escuro Chamar a galera Porque se você tem muito medo Eu garanto que você não vai conseguir terminar de assistir nenhum desses filmes O primeiro filme que vale a pena você conferir demais É O Iluminado, de 1980 Um homem, ele é contratado pra tomar conta de um hotel no inverno E ele quer escrever um livro Ele quer ser escritor de livro Então vai ele, a esposa e o filho pequeno pra esse hotel Esse hotel é muito grande e vai vir em tipo uma nevasca Eles vão ficar sem acesso durante aproximadamente 6 meses Sem contato com o mundo exterior Só mesmo os 3 vivendo no hotel E no decorrer do filme Eles começam a viver o isolamento Apenas os 3 Ele vai com a máquina de escrever Não sei se você é dessa época da máquina de escrever Mas ele pega e vai na máquina de escrever Começar a digitar o livro, né? Digitar o livro Ou datilografar o livro Eu acho que é datilografar Nessa época era datilografia que você fazia Pra escrever o livro rápido Então ele ia digitar o livro Comenta aí embaixo mais ou menos o que você acha Que ele fez pra escrever o livro nessa época aí de 1980 Mas esse filme, o terror começa com o filho dele andando Pelos corredores do hotel E vai andando com um triciclozinho pequenininho O filho dele vai andando com um triciclozinho E o filho dele, cara, é muito irado O filho dele, assim, rouba a cena no filme O nome do ator que interpreta o filho é Danny E ele começa a ter visão Começa a ver o que aconteceu naquele hotel Os assassinatos Ele começa a ver sangue Descendo pelas paredes E começa a história do horror do filme A mãe dele começa a ficar desnorteada Só fica gritando Grande parte do filme Ela grita com o marido desnorteada Desesperada E o suspense vai rolando Tem uma hora que o ator principal do filme Que é o Jack Nicholson Que dá um show de interpretação E o autor do livro, tá? Não achou que a atuação dele Foi, assim, legal no filme O autor também, o Steve King Não achou a atuação legal e interessante Da Shelly Que interpreta a esposa O filme é enlouquecedor Aproximadamente tem 3 horas de duração Então você tem que tirar, assim, um tempo reservado Pra poder conferir a parte 1 e a parte 2, tá? Porque eles são, se for DVD Divididos em duas partes Se você ver online Você vai ver logo as 3 horas E cacetada Toda de uma vez E você vai curtir muito Eu não vou ficar dando muito spoiler do filme Porque senão vai perder a graça Vale a pena você conferir Depois deixar comentário Pra eu saber se você gostou Desse primeiro filme Dessa playlist Do Steve King Os primeiros filmes Que vale a pena você conferir Esse vídeo chegando a 100 likes Eu vou fazer a parte 2, tá? Dos filmes que você É necessário conferir também Do Steve King Não só de terror Mas também alguns que vai fazer você Porque no final tá chorando muito O segundo filme É Fenda no Tempo Ele foi lançado em 1995 O filme, ele aborda A história de 10 pessoas Que acordam durante um voo E todo mundo da tripulação sumiu A primeira pessoa acordar É uma menina cega Ela mexe no relógio E vê a hora E chama a tia Porque ela tá com sede Pra pegar água pra ela E ela não tá com a tia do lado Ela começa a Tocar nos assentos E a procurar E ver que não tem ninguém No voo E ela começa a achar Dentadura Roupa E ela entra em pânico Começa a gritar Acorda os outros passageiros Todo mundo vai até ela E ela fala que tem uma mulher morta Mas na realidade a mulher morta É uma peruca Que ela tá segurando Esse é o começo do filme Tem um executivo Que tem que chegar Numa reunião De qualquer maneira E ele Começa a brigar O piloto Sumiu do voo Mas por sorte Um desses 10 É piloto E vai conseguir Aterrissar A nave Aonde? No aeroporto de Maine A maioria das histórias Do Steve King Se passam em Maine E cada filme E cada livro também Um pouco Um intercala no outro Baseadamente a história Quando eles chegam Nesse aeroporto Eles percebem Que não existe Ninguém no aeroporto As luzes da cidade Antes de aterrissar Também não tem Nada aceso Tudo escuro Não existe nada Só eles mesmo Naquele voo E aí eles começam A tentar decifrar E a descobrir O que tá acontecendo Nisso Nisso Alguma coisa Surge no meio Do matagal Pra devorar E destruir eles Eles vão Sobreviver E correr Atrás Da solução Do que tá acontecendo Nesse mistério Que é assim Alucinógeno Vale a pena Você conferir Esse filme Faz parte Do livro Que mais vendeu Do Steve King Tá? Então é o campeão De vendas dele É um filme Muito irado Se você já leu Esse livro Também deixa Comentário Pra eu e outras Pessoas saber O livro todo Completo Aquela história Mesmo Que ele botou Assim fiel Ali nas folhas Eu ainda não li Vou querer ler sim É o Underdorn É um Uma série Que foi criada Que até passou Um tempo Numa TV aberta Aqui nossa Em rede nacional Que conta a história De uma cidade Que ela fica isolada Numa bolha Essa já é uma história Pra um outro vídeo Então já começa A deixar seu like Porque chegando Em 100 likes Esse vídeo Eu vou fazer a parte 2 Trazendo um completão Aí De tudo que eu gosto Do Steve King Não só terror Mas também Alguns filmes Que vão cativar E te emocionar Aí no fundo Do seu coração Beleza? Foi lançado Em 1976 Carrie A Estranha Conta a história Sobre o bullying Na escola Uma coisa Não muito Assim Assustadora Bastante Curriqueira Atualmente Em 2019 E mais pra frente Provavelmente Também Porque enquanto Existe ser humano Vai existir bullying Não tem como Não tem como Assim A gente Tentar Enxugar Limpar Porque sempre Vai existir Um iluminadinho Ali Que vai Tocar na ferida De alguém Pra querer magoar Ou por inveja Ou por algum problema Que tá tendo na sua casa E quer De repente Destruir a pessoa Que tá do lado Pra se sentir superior Então Isso Infelizmente Mas voltando Pro Carrie A Estranha Ela quando Vai começar A ficar Menstruada E tem uma mãe Super assim Religiosa Que não deixa Ela sair Não deixa Ela fazer nada Ela não sabe O que é Menstruação No colégio As garotas Que são vilães Fingem que vão Ajudar ela Na primeira vez Que ela fica Menstruada Ela fica nervosa No banheiro Ela começa a ver O sangue a escorrer E ela não sabe Elas dizem Que vão ajudar A Carrie E na realidade Elas defamam Ela no colégio Todo mundo Fica rindo dela Só que nisso Ela descobre Os poderes Que ela tem Telecinéticos E ela começa A se vingar De todos Que fizeram ela Sofrer bullying Quem vai começar No baile de formatura Que tem Esses bailes clássicos De filmezinhos americanos Vale muito a pena Você conferir Esse filme Porque o Steve King Nem ia lançar o livro Ele jogou fora Foi a mulher dele Que revirou Na lixeira Olha que louco E falou que ele tinha Que modificar Algumas partes E mandou Pra editor E a editora Logo publicou E o livro Virou um sucesso De venda E filme Quero e a Estranha Tem três versões Então vale a pena Você assistir A primeira Tá? Clássica E depois Se desbrava Nas outras duas Que você vai curtir Demais E vai aterrorizar Todo mundo Dentro da sua casa Hein? Tá gostando? Deixa seu like Agora no vídeo Seu comentário Também Se você Já assistiu Algum filme desses Ou também Se você Já leu Algum livro Beleza? E se inscreve No canal Também Pra conferir Outras dicas Que eu vou trazer Aí Vou finalizar Com um filme Que É Aterrorizante Muito Muito Eu acho Que esse filme Você já assistiu Provavelmente Apartamento 1408 Conta a história De um apartamento Amaldiçoado Que todo mundo Que vai passar a noite Nele Morre Não consegue Dia seguinte Tá vivo Então o quarto Ele é lacrado E ninguém mais pode locar Mas um jornalista Ele quer passar Uma noite no quarto E ver se aquilo dali É mesmo real E vai começar A viagem A partir da hora Que ele fecha a porta E vai dormir Aliás Ele nem dorme Ele passa a noite Toda em claro Lutando pela sobrevivência Esse filme É sensacional Tem um ator também Que faz coadjuvante O Samuel Ed Jackson Que dá assim Um show de interpretação Vale a pena Você conferir É muito irado Esse filme Eu não vou Ficar falando muito 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 Porque senão Vai perder a graça Vale a pena você conferir Levar aí o teu susto E depois correr Aqui no canal E deixar o comentário Pra mim Beleza Se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Deixa seu like Pra gente chegar A 100 likes No vídeo Pra eu poder fazer A parte 2 Tá bom Já vou falar um pouco Sobre o cemitério maldito Já que eu toquei Cemitério maldito Ele vai contar a história De uma menina Que perde o gatinho O gatinho dela morre O pai vai enterrar Num cemitério de animais Mas ele descobre Que um pouco mais acima Existe um cemitério indígena E que traz O tudo que é enterrado lá A vida O pai Pra filha não sofrer Não vê que o gatinho morreu Ele enterra o gato E depois de um tempo O gato reaparece Só que super estranho Super diferente Mudado Arranha a garota Não é mais o mesmo gato Aliás O gato morreu E tem Uma outra coisa ali Naquele corpo Até então O pai Acha estranho A mãe também Fica assim desconfiada Mas não sabe o que aconteceu E a vida vai levando Passa um tempo A menina Tá fazendo aniversário Nisso Que ela tá No aniversáriozinho dela Quem aparece O gatinho Que sumiu É o gatinho Fugiu no decorrer do filme No dia do aniversário dela O gato aparece Fica miando No meio da rua Ela vai correndo Pra pegar o gato Quando ela chega Próximo Ao gatinho Um caminhão Atropela a menina E mata ela Rola o enterro Tudo ok Caixãozinho Ela é enterrada Voltam pra casa A mãe triste Desolada Porque já quer se separar Não aceita a morte Da menina O pai Muito menos Ele cava Tira a menina Do caixão E enterra No cemitério indígena Que trouxe o gatinho De volta A vida E nisso O filme Começa a ação Confere Primeiro O cemitério Maldito A primeira versão E depois Já corre Pra segunda Beleza? Tchau tchau E até o próximo vídeo Não se esquece De se inscrever No canal Até Tchau